Chegando com novidades e informações importantíssimas para você que é aposentado, pensionista do INSS, nós vamos falar aqui sobre o aumento de margem. O novo cartão dos aposentados, eu vou explicar aqui sobre a folha de pagamento. Eu vou mostrar para vocês, será que veio antes do tempo? Gente, se segura nesse vídeo, eu vou trazer muitos detalhes. Vou mostrar a folha de pagamento aqui, já de uma pessoa que enviou para nós. Tem novidades. Será que chegou antes do tempo? Vai poder receber esse dinheiro? Quando você que está assistindo, as pessoas da sua família vão poder usar esse dinheiro do novo cartão? Tem vantagens escondidas nesse cartão que você ainda não sabia? E tem sim. Então se prepara, porque eu vou trazer vários detalhes fundamentais sobre o novo cartão dos aposentados. Afinal, é uma nova margem, são novidades. Muitas pessoas não sabem, provavelmente você que está aí do outro lado, as pessoas da sua família ainda não sabem utilizar, não sabem as vantagens e também não sabem as desvantagens. Afinal, você deve conhecer inúmeras pessoas que têm problemas no cartão de crédito. E eu não quero que você e as pessoas da sua família passem por isso e nem você vai querer. Então nesse vídeo, além de eu explicar sobre essa folha de pagamento, quando vai cair o dinheiro na conta, eu vou explicar para você se proteger das desvantagens, o que pode ser muito perigoso para você. Eu vou explicar aqui porque muitas pessoas, porque muitas pessoas têm dívidas infinitas no cartão de crédito. E você sabendo disso, você não vai mais ter problemas financeiros com o cartão de crédito. Eu vou explicar aqui no vídeo de hoje também a diferença entre a função de compras e a função do crédito para você pegar em dinheiro. Vai ser muito legal você saber dessas informações, sobre essa nova data de liberação também. Chegou antes na folha de pagamento, eu vou mostrar, como eu falei aqui, as pessoas que estão acompanhando os vídeos já sabem que já está no diário oficial. Várias mudanças aconteceram e nesse vídeo eu vou trazer todas elas. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está aqui na família da João Financeira TV. Essa família maravilhosa de pessoas iguais a você. Pessoas que têm necessidades, pessoas que querem mais benefícios para si mesmo e para a sua família também. E você pode fazer parte de tudo isso. Assim como a Ivoneide, várias pessoas, milhares de pessoas se inscrevem todos os dias aqui nessa família, porque aqui você fica sabendo de todos os seus direitos e nunca mais perde dinheiro por falta de informação. Então faça parte, você também é de graça. Apertando o botão do inscrever-se, ativando o sininho de notificações, você garante as informações em tempo real, que todos os dias eu vou estar ao seu lado para trazer essas informações e além de tudo isso, batalhando e lutando para que a nossa família seja a cada dia melhor. Eu vou trazer todas as informações aqui, vou falar sobre a folha de pagamento. Eu vou explicar no começo desse vídeo já, porque muitas pessoas têm a tal da dívida infinita. E vou livrar você disso, porque muitas pessoas até têm o medo. Está precisando do dinheiro, às vezes fica com medo e é um bicho papão o cartão. Mas ele não é, se souber usar. E a primeira coisa que eu vou explicar é sobre a dívida infinita. Depois eu vou falar aqui já, também, que vai ser importante as pessoas saberem quanto tempo leva para o cartão de plástico, aquele próprio cartão benefício, chegar na casa das pessoas. Isso vai ser importante você saber também. Eu vou explicar aqui a diferença entre a função de saque em dinheiro e a função de compras, que você precisa saber, são duas coisas diferentes e distintas. E é uma coisa nova e ninguém ainda está sabendo usar de forma exata esse cartão aí, porque é um novo cartão, ele é diferente. E ainda, eu quero falar aqui que não são, não são todos os bancos que vão liberar esse cartão. Eu vou trazer aqui uma lista para você, vou facilitar as coisas para você poder receber esse dinheiro e a diferença principal dos cartões. Por que as pessoas têm a dívida infinita, você ou alguém da sua família tem isso? Muitas pessoas não sabem e dizem assim, João, eu nunca recebi esse cartão e eu estou pagando algo que não sei. Quem é que está nessa situação? Então, escreve aqui no comentário, eu vou deixar o painel virtual aqui. Quem está nessa situação? Eu estou pagando o cartão e eu nunca recebi o cartão na minha casa. E eu nem sei de onde saiu essa dívida. Escreve assim, eu estou passando por isso. Vamos ver quantas pessoas vão comentar. Pode colocar a sua cidade, a sua região. Eu vou explicar isso agora. Vou começar a melhorar as coisas para você. E daqui a pouco já, sobre essa folha de pagamento, se é que já está aparecendo mesmo, eu mostrei aqui para vocês. Eu vou trazer toda essa situação à tona e vai ser fundamental você colocar o seu comentário. Gente, quem é que já sabe aí que vai vir, pelo menos uma explicação muito boa para você, para todo mundo, vai apertando o botão do like. Eu estou vendo aqui muitas pessoas se inscrevendo. Todo mundo que se inscrever agora também no canal, vai aparecer o nome aqui na tela. E o pessoal lá do Facebook e curtir também, aparece o nome de todos vocês. E olha só, muita gente que está nessa situação, gente. A Maria está na situação, a Josefa, a Beth Alves que mandou um oi aqui também, a Kelly Lima mandou um abraço, ela disse que adora o nosso canal também, a Eulene que está dizendo aqui que precisa de empréstimo, a Norma aqui já que está com essa situação. Vamos acabar com isso, gente, agora de uma vez por todas? Então presta muita atenção, gruda nesse vídeo. Você vai me agradecer de ter assistido um vídeo igual a esse, que deixa clareza nas informações. O cartão de crédito, ele não é um empréstimo normal igual ao empréstimo consignado. E muitas pessoas, muitas empresas financeiras vendem isso de forma errada. E é por isso que você tem aquele problema assim, João, eu estou pagando algo que eu nunca recebi o cartão, eu tenho esse problema financeiro e nem sei. Por quê? O cartão de crédito, ele é chamado de crédito rotativo. As pessoas têm que entender que essa nova normativa do INSS, ela trouxe um limite de parcelas, mas não é uma exatidão no prazo do cartão de crédito. E o que significa isso? Que esse novo cartão, ele tem que terminar em até 84 vezes. Mas é diferente dizer que ele tem que terminar em até 84 vezes e ele ser em 84 vezes. E por que as pessoas entram nessa dívida infinita? O crédito rotativo, ele é um crédito que não tem um número exato de parcelas para terminar. Ele vai descontando todos os meses e você pode acompanhar na sua fatura quanto você está devendo todos os meses e saber se houve um saque complementar. Gente, olha o que eu vou falar aqui, presta bastante atenção. Isso vai ajudar você a não ter dívida infinita. Daqui a pouco eu vou falar quando libera o dinheiro na conta também. Por que dívida infinita? Porque se você faz um saque complementar ou que é chamado de refinanciamento em alguns casos, você renova a sua dívida e ela começa do zero. E por isso que muitas pessoas vêem que cai dinheiro na conta, ficam felizes da vida e gente. Meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, o dinheiro não vai cair do céu. Isso são muitos safados e sem vergonha e tem banco, mas é um correspondente bancário que está por trás disso, que tem os seus dados e faz um saque sem você solicitar. É um saque complementar, só que o dinheiro cai na tua conta e a pessoa que está lá do outro lado recebe uma comissão por isso e você fica naquela dívida infinita. Você paga lá 12, 15 parcelas e aí quando renova, começa tudo de novo. Aí você entra na dívida infinita. Você também está na situação aí, parece que está pagando, pagando e não termina nunca? Escreve aqui, eu estou. E é isso que eu quero acabar com isso. Eu quero trazer conhecimento para você, para você não ter mais esse problema. E como você vai fazer tudo isso? Você vai escolher as melhores empresas de crédito consignado para fazer, não fazer lá no Zé da Esquina, onde você já viu falar que faz empréstimo consignado. Procure alguém de confiança. Pois uma vez que você entregou o seu documento, o seu CPF, a sua identidade e a pessoa se apossar daquilo e é uma pessoa de má índole, ela, infelizmente, o nosso sistema de proteção hoje dos bancos não é tão bom quanto eu gostaria, quanto você e a sua família gostaria. Então, é muito cuidado nisso. E por isso que quando faz um saque complementar, que é aquele saque que é chamado também de refinanciamento, as pessoas não acabam com as dívidas. Só que se você acompanhar na sua fatura todos os meses, não tem como fazer sem você saber. Agora, se você é aquela pessoa que vai no banco e vai para casa, uma vez por mês você vai lá no banco, tira um extrato e olha quanto dinheiro tem, pega o dinheiro e vai para casa. Eu não sei se você faz isso, gente, mas se você estava fazendo só isso e não estava de olho, gente, abrir os dois olhos, você pode ter problemas. E é isso que eu quero fazer para você. Fazer você abrir os olhos e ter cuidado, porque é um novo cartão. E, João, qual é a diferença daqui a pouco? Vamos ver a questão da folha e essa folha, como é que está na folha de pagamento, já veio antes do tempo. Eu vou explicar para você, gente. Gruda nesse vídeo, vocês vão gostar das explicações que eu vou trazer aqui hoje. Quanto tempo leva para chegar o cartão de plástico na casa dos aposentados e pensionistas e os beneficiários do BPC Luas também? Devem estar com essa dúvida. Eu vou solicitar o cartão. Eles têm duas dúvidas. Uma, precisa esperar o cartão de plástico chegar para sacar o dinheiro e a outra é quando chega o próprio cartão. Além, daqui a pouco eu vou falar na data de pagamento. A primeira coisa que eu vou falar para você sobre o cartão de plástico, sobre esperar chegar em casa para sacar o dinheiro, não precisa. Não precisa esperar chegar o cartãozinho de plástico, porque o dinheiro desse novo cartão vai ser sacado com o mesmo cartão, aquele que você utiliza no banco para sacar o valor da sua aposentadoria, da sua pensão. Agora, a resposta para a outra pergunta. João, quanto tempo vai levar para chegar esse novo cartão na casa dos aposentados? E agora eu queria que você pensasse junto comigo. Quantos aposentados e pensionistas no Brasil inteiro vão solicitar esse novo cartão? Vamos fazer até uma enquete, gente. Daqui a pouco nós vamos falar dessa data de pagamento que o pessoal está perguntando aqui no comentário. Quem vai solicitar esse novo cartão? Quem é que está precisando desse novo cartão? Escreve eu no comentário. Só para você ter um termômetro e aí que eu vou explicar para você. É milhares. Olha quantos eu vai dar aqui no comentário que está precisando de dinheiro agora. A maioria das pessoas é 80%. E se nós temos 35 milhões de aposentados e 80% das pessoas, inclusive está aqui no comentário, 80% das pessoas estão colocando eu aqui, vou precisar, preciso de dinheiro. Então a gente precisa de uma impressão gigantesca de cartões. E a gente sabe que o normal, o prazo normal para chegar um cartão de crédito quando a pessoa pede pelo correio é de 30 até 45 dias. Mas esse cartão vai levar mais tempo para isso, para chegar, para que a pessoa possa usar em compras. Na maioria dos casos vai demorar mais do que 45 dias para chegar. Por quê? Porque é uma demanda gigantesca, uma demanda enorme. Está todo mundo solicitando o cartão. Mas o que fica despreocupado? Para sacar o dinheiro não precisa dele. Agora, se você está pensando em usá-lo para compras, você vai ter que esperar um prazo ainda maior, pois é o Brasil inteiro que vai solicitar. Eu vou explicar agora a diferença dele para você solicitar o empréstimo consignado e a parte de compras. E a gente vai para a parte principal aí, que é os bancos que vão liberar esse dinheiro. Vou explicar sobre a folha de pagamento e a data que caiu o dinheiro na conta. E quem estiver gostando desse vídeo aí, vai apertando o botão do like. O pessoal do Facebook está curtindo aí, aparece o nome de todo mundo. E o pessoal que estiver se inscrevendo agora, os novos inscritos ou inscritas também, aparece o nome aqui na tela, se inscrevendo agora nessa família aqui, que é a família da João Financeira TV. Então, a diferença nesse cartão aí, 70% vai ser disponibilizado para você pegar o dinheiro, sacar o dinheiro que vai direcionar na sua conta. É uma parte disso, como eu falei aqui, um salário em torno de R$1.180, dependendo do dia que você contrata. E compras para quem recebe um salário, vai liberar R$500. Só que, João, mas e se eu sacar o dinheiro e eu fizer compras, vai vir tudo na mesma fatura ou vai vir separado? Eu vou explicar isso agora das duas faturas. Se você que está aí sabe que vai precisar solicitar um novo cartão, eu vou deixar disponibilizado o link aqui da João Financeira. Está aqui. Você pode clicar ali no link, você vai ser atendido pela melhor empresa de crédito com designado do Brasil, que é a João Financeira. E a gente vai disponibilizar para vocês o saque desse novo cartão. Eu vou explicar a questão das datas agora na sequência. Então, quanto mais tempo demorar para solicitar, mais tempo vai demorar aí para cair o dinheiro na sua conta. E agora, as duas diferenças para compras e saques, se vai vir na mesma fatura, é bem importante você entender. E quando você fizer o saque, vai vir na fatura. Quando você fizer compras, vai vir na mesma fatura e vai vir parcelas unidas. Você não vai conseguir ver quanto é a parcela exatamente das compras e qual é a parcela do saque, mas vai vir na mesma fatura e você vai ter que acompanhar. Porque se não, aparece compras que você não fez aí, você já viu que você pode ter problemas aí no novo cartão. Tem que começar a acompanhar. E é isso que eu vou trazer educação financeira para as pessoas, para que as pessoas não tenham problemas financeiros. É isso que a João Financeira, a família da João Financeira TV faz pelas pessoas aqui no canal. Então, João, quais são os bancos? Então, João, você falou que não são todos os bancos que vão liberar esse dinheiro. Exatamente isso. Não são todos os bancos e principalmente os grandes bancos, os grandes bancos de rede que você conhece, aquele banco que você vai lá todos os meses. Inicialmente, ele não vai disponibilizar esse novo cartão benefício. Isso é importante você entender. Mas se são apenas os outros bancos, as financeiras que vão liberar. É importante que você saiba que nem todos são a mesma taxa de juros. Nem todos têm os mesmos benefícios. Porque tem benefícios dentro desse cartão aí que você precisa saber também. E é por isso que se você precisa do novo cartão e quer os melhores benefícios, as melhores taxas para sobrar mais dinheiro para você, você clica no link ali. A João Financeira faz essa disponibilização do cartão para vocês. Vamos para a data, João. Você falou dessa folha de pagamento e é importante que as pessoas entendam isso. Como que é? Essa questão já está na folha, já está todo mundo estranhando isso. Porque a previsão primeiro era para agosto, depois ficou para setembro. Como vai funcionar tudo isso agora? Eu vou explicar isso já na sequência. Quero mandar um abraço aqui para as pessoas. Se tiver perguntas aqui na live também, pode colocar aqui também, assim que a gente conseguir. Mandar um abraço para os membros aqui do canal, para a Rosane Monteiro, para pessoas aqui, a Elisete, para a Eliane e o Antônio Gomes, que é membro aqui do canal, falou que vai precisar do cartão também. Você pode ser membro aqui desse canal clicando ali no Seja Membro. Você vai garantir uma exclusividade, um contato direto comigo aqui do João, da João Financeira, lá no grupo exclusivo dos membros desse canal. Vamos ver se tem gente comentando aqui para nós falar da parte principal da live. A Maria falou se o Banrisul vai liberar. Então os grandes bancos inicialmente não vão ter a disponibilização disso, né? E a maioria das pessoas aí está comentando. Olha só. Auxílio do INSS ainda não vai ter disponibilidade do cartão. É importante saber disso. Todos os auxílios não vão conseguir esse novo cartão. Ele não tem direito também a empréstimo consignado. O Renato colocou assim, eu sou o BPC e tem direito sim a esse novo cartão do INSS e vai poder solicitar. Com certeza. O Vitor Hugo aqui disse que precisa da data e já está com essa pressa aí toda, está para receber, precisa do dinheiro. Vamos passar as informações agora. A Karine Oliveira também perguntou quanto de dinheiro vai ser liberado do cartão. Eu passei aqui nesse vídeo aí em torno de um salário mínimo. Recebe aí em torno de R$1.100, R$1.180 para um salário e mais o limite de compras. Vamos para a parte principal? Vamos falar da folha de pagamento? Vamos mostrar essa folha de pagamento que eu vou explicar para vocês e falar da data. Vou colocar na tela aí para vocês, dê uma observada aí pessoal nessa folha de pagamento. O que é que aconteceu aqui? Algumas pessoas inclusive relataram que já está aparecendo a nova margem disponibilizada na folha de pagamento. Eu vou explicar. Então grudem nessa tela e prestem atenção nessa informação aqui. Algumas pessoas de forma errada, a margem acabou aparecendo disponibilizada na folha de pagamento. Porém eu preciso orientar vocês que houve um erro no processamento de dados e algumas pessoas apareceu a margem antes do tempo. Então não considerem e não fiquem preocupados ou preocupados se apareceu a margem ali e você tenta fazer o empréstimo e não consegue. Pois eu vou passar agora a questão das datas. Voltando para cá agora, algumas pessoas tinham já visto vários vídeos e a previsão inicial era para o mês de agosto ali já poder receber o dinheiro do novo cartão. Porém o processamento do Datapred vai atrasar um pouco mais. O dinheiro do cartão de crédito aí por os aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC Luas vai ser a partir do mês de setembro. Porém, quanto mais tempo demorar, mais tempo, mais dias vai atrasar o pagamento desse novo cartão. Se você ficou com alguma dúvida, gente, nesse vídeo, coloca aqui no comentário e depois eu vou tentar responder alguns comentários. E aperta o botão do like já que eu estou me dedicando para você e trazendo essas notícias em primeira mão. E eu vou estar sempre aqui nessa família maravilhosa, ok? Lá no blog da João Financeira, se você pesquisar no Google, tem mais informações sobre isso, sobre esses pagamentos, sobre os benefícios do cartão e eu vou deixar mais alguns vídeos aqui para você continuar assistindo aqui na nossa família da João Financeira TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí